Dá-lo cantor, salve a malandragem Oswaldo Cruz de Madureira Fala, Dedé! Ué, Lula! Vou chamar nosso padrinho Zé Luiz do Império Serrão Hoje Vamos prestar nossa homenagem A quem toda malandragem Homenageia e respeita também Aqueles Que portando uma caneta Um bloco e uma folha preta Escreve a sorte ou o azar de alguém São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Ou ganha ou leva Ganha ou leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou Ganha ou leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou No tempo da quinta coluna De lá da pavuna jacaré-paguá Eu me lembro que era menino Do seu natalino já ouvia falar Do governo do Maranhão Do governo do Maranhão Não teve nem fruta Nem o PM2 E na guerra campeão os cassinos Parou Constantino E fechou Niteróis São eles São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Mas ganha ou leva Ganha ou leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou Ganha ou leva Mas ganha ou leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Manda rasteiro e pescoção Quem quis levar A vez pro negaburro o cavalo Elefante, galo, macaco e leão Boboleta, cachorro, coelho Carneiro, carneiro, camelo, miado e povão Eu sonhei que você na floresta Tava numa festa Me viu e correu Fiz a pé no malandro da esquina Tu nem imagina o bicho que deu São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Ganha ou leva Ganha ou leva Só vale o que está escrito Lá não tem que causar Lá só não leva no grito Nada de valentino Quem quis levar não prestou Ganha ou leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Sapatinho Fica no sapatinho Fica no sapatinho Fica no sapatinho Quem quis levar não prestou Cabra, cova, piru, toro, ting Ouço, corpo, barcos e jacaré Perde na moral O singelo do grupo, dezena, milhares e centenas Ganha quem tem fé Morboleta da ilusão perdida Fez da minha vida Um triste jardim Hoje eu sou perdido Cercado pelos sete lados Coitado de mim Mas hoje 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 Vamos prestar Nossa homenagem A quem toda malandragem Comenagia e respeita também Aqueles São eles Que portando uma caneta Um bloco e uma folha preta Escreve a sorte ou azar De alguém São eles São eles Véreos Os malandros Vaneiros Que deixam São jovem Guerreiro Como o fiel Protetor Mas ganhou leva Ganhou leva Só vale o que tá escrito Lá só não leva no brilho Tem que levar não prestou Ganhou levo Tá bonito, minha rapaziada E os afilhados que eu não posso esquecer Galo cantou, aí tá certo Parece uma oração, aí Esse demar não prestou Valeu, Padre Show de bola Salve, amada